Eu acho que nós deixamos de comentar algumas coisinhas no último texto nosso. Os irmãos devem se lembrar que eu falei, quando nós estudamos Atos 8, do 14 ao 25, os irmãos se lembram aí mais ou menos do esboço, né? Eu vou repetir para que os irmãos se recordem, mas acho que assim que eu estiver falando, os irmãos já vão lembrar Atos 8, do 14 ao 25, eu dividi em algumas partes e eu disse que a primeira parte tem um título, uma declaração que descreve o que aconteceu e é assim, a dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. E eu expliquei isso nos versículos 14 a 17. Depois, nós seguimos em frente, estudamos tudo isso, um longo tempo aí de estudo. Depois, entramos no item 2, a dádiva do Espírito Santo desperta interesses escusos. E nós vimos os versículos 18 e 19 e estudamos isso também, destacando aí os detalhes aí do texto. Depois, entramos no item 3, a dádiva do Espírito Santo dá ensejo a um sério confronto. E nós estudamos essa parte, que é a parte maior, dos versículos 20 ao 25. E vimos isso aí, versículo por versículo, ficamos várias semanas, né? Estudando esse texto, é um texto muito rico, aprendemos muita coisa. Agora, eu não mencionei para os irmãos, nós não comentamos, eu quero então só rapidinho mencionar isso antes de entrar na sequência da história, a história vai mudar totalmente de cenário agora, mas eu quero, antes de entrar no novo estudo, eu quero destacar o versículo 23, as palavras de Pedro. As palavras de Pedro, no versículo 23, em que Pedro fala o seguinte, Pois vejo que estás em féu de amargura. Féu de amargura, aqui a palavra féu, féu é bile. Bile é o que produz o fígado, não é isso? Não é isso? É, né? É isso? Então, aqui é essa palavra, vejo que estás em féu de amargura. Bile, aquela substância que é produzida pelo fígado e que amarga. Agora, nós não sabemos ao certo o significado dessa expressão, que é uma expressão, claro, é uma figura de linguagem. Féu de amargura significa féu amargo. Porque na língua grega existe o uso de uma flexão dos substantivos. Nós não temos isso no português. E essa flexão dos substantivos, elas variam de acordo com o caso, e há pelo menos cinco casos de flexão, de variação. E aqui é um genitivo. Esse genitivo que aparece aqui é o que nós chamamos em gramática grega de genitivo atributivo. Então, quando fala féu de amargura, significa você está num féu amargo. Você está envolvido aí num féu que é amargo. É mesmo que raiz de amargura. Você está com uma raiz amarga. Agora, o sentido exato dessa figura de linguagem, você está em féu amargo, você está envolvido aí numa bile amarga, isso nós não sabemos ao certo sentido. O que acontece é que pode haver aqui uma aproximação, pode ser que Pedro esteja pensando em termos de aproximação daquilo que os irmãos já conhecem, que é descrito em Deuteronômio 29, 18 e 19. Deuteronômio 29, 18 e 19 não fala de féu, de bile amarga. Fala, os irmãos sabem, fala de raiz de amargura. E em Deuteronômio 29, 18 e 19, essa expressão, raiz amarga, raiz de amargura, é um pensamento. E qual é esse pensamento? Os irmãos se lembram, eu já expliquei aqui outras vezes, raiz de amargura é você pensar assim, é você pensar da seguinte maneira, eu vou fazer o mal e vou me dar bem. Isso é raiz de amargura. Até o pastor Thomas separou um videozinho com essa explicação e colocou, postou aí no Aprisco, na internet, em outros lugares aí, essa explicação que eu fiz, acho que aqui na Escola Dominical, ou no Culto à Noite, não me lembro agora, explicando isso. Então, se for este o caso, se Pedro está usando uma figura de linguagem por aproximação de Deuteronômio 29, ele está dizendo o seguinte para Simão Mago, olha, você está com pensamentos malignos. E entre esses pensamentos malignos, um deles é esse. Você está pensando, eu vou fazer o mal e vou me dar bem. E daí a severidade de Pedro contra isso. Então, se for este o caso, nós vemos aqui que na mentalidade apostólica, na mentalidade santa dos apóstolos, você ter esse pensamento é algo digno de castigo, de punição de Deus. Porque Pedro fala para Simão, olha, o seu dinheiro vá com você para a ruína. Que você, junto com esse dinheiro, vá para a destruição, para a devastação, para a desgraça. É o que ele fala. É uma palavra dura. E ele explica o porquê. Porque você está com féu amargo. Você está envolvida em féu amargo. Se for isso, então nós temos aqui algo bastante pesado. Você não somente tem intenções de obter vantagem econômica com as coisas de Deus. Você tem algo mais grave aí. Você está pensando assim, eu vou fazer isso? Eu vou usar isso para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas? E nenhum mal vai me acontecer. Deus não vai fazer nada. Ou seja, Deus é alguém absolutamente indiferente ao mal que eu vou fazer. Deus, ele fala, mas não faz. Deus, ele é como aquele pai que ameaça, mas é fraco. Na hora da punição, não pune coisa nenhuma. Deus é como aquela fera que ruge, mas não morde, não ataca. Ele é um Deus fraco, ainda que tenha uma palavra forte. Então, eu vou fazer o mal, mesmo ouvindo todas essas ameaças e vou me dar é muito bem. Eu vou explorar isso, eu vou enganar as pessoas com isso, eu vou ganhar dinheiro com isso e nenhum mal vai me acontecer. Então, Pedro, talvez, esteja usando a expressão féu de amargura nesse sentido aproximado de Deuteronômio 29, 18 e 19. E ele prossegue, ele fala, você também está em laço de iniquidade. Aqui, laço de iniquidade pode ser também, pode ser também uma alusão a Isaías 58, 6. Pode ser uma alusão a isso. Aqui, no caso, o laço de iniquidade é a pessoa presa numa armadilha. Ela caiu numa armadilha. e essa armadilha é a própria iniquidade dela. E a pessoa presa nessa armadilha, ela, claro, ela vai encontrar sofrimento, como qualquer pessoa que cai numa armadilha. Ela vai passar fome, ela vai, ela não vai conseguir sair, ela vai passar sede, ela vai passar por angústias, ela está numa armadilha. E essa armadilha em que ela está, ela está nessa armadilha por causa da sua iniquidade. A sua própria iniquidade lhe serviu de armadilha mortal. Então, tudo isso, Pedro diz ao homem que quer ganhar dinheiro com as bênçãos de Deus. Então, o cenário que nós vemos hoje em dia, que é um cenário fortemente marcado pelo mercadejar da fé, esse cenário é o pior cenário possível. Não dá para piorar esse cenário. É o pior cenário possível, o cenário de mercadejadores, de mercadores da fé. Pessoas que vendem bênçãos, que vendem coisas dizendo que essas coisas vão trazer grandes portentos divinos. Pessoas que dizem, olha, se você pagar o carnezinho, você vai ser abençoado. Olha, se você vier aqui, der a sua oferta, você vai receber libertação, o Espírito Santo sobre você. Essas coisas todas, nós olhamos para isso e achamos engraçado, porque é engraçado até certo ponto, é ridículo. Nós olhamos para isso e achamos engraçado, mas o grande perigo que há em nós acharmos engraçado, é nós nos acostumarmos com isso e perdermos o poder de nos indignar. Isso é o perigo. é nós olharmos para isso e nem sempre, ninguém aqui vai cair nisso, ninguém aqui, Deus nos livre, ninguém vai cair em algo assim, alguns aqui talvez já tenham caído, mas Deus acordou, essas pessoas libertaram disso, eles estão mais nesse meio, mas eu acredito que ninguém aqui vai cair nisso, mas nós podemos cair num outro erro, não seguir esses mestres, mas começar a achar isso normal e perdermos a capacidade de nos indignarmos e isso é um problema, se eu olhar para isso e falar isso é absurdo, que bobagem, dá risada, zombar e perdermos essa força de indignação terrível que nós vemos aqui em Pedro, Pedro ficou doido com isso, Pedro ficou muito irritado, ele não segurou a sua fúria quando ele viu essas coisas, porque ele percebeu que essas coisas eram graves demais e nós não podemos diante do cenário em que isso é tão comum olharmos para isso como isso é assim mesmo, não, nós temos que pedir a Deus, Senhor, não permita nunca que eu perca a minha capacidade de me indignar contra o mal, especialmente esse tipo de mal, de pessoas assim, que estão envolvidos nesse fel amargo, fazendo a maldade com sorriso no rosto, feliz, dizendo nada vai acontecer comigo, eu estou muito bem, Deus não vai fazer nada, e presos nessa armadilha enganosa que fatalmente os levará à desgraça, então, que o Senhor nos livre de olharmos para isso e acharmos isso, isso é normal, está cheio de gente assim, não, nós temos que nos indignar com isso sempre, ok? Bom, o versículo 24 mostra a resposta de Simão e ela é uma resposta um pouquinho obscura, nós não sabemos ao certo o que está presente no coração dele com essa resposta, ao que tudo indica, e o pior é que Lucas não esclarece isso para nós, Lucas não está tão preocupado em saber o que há no coração de Simão, Lucas não está tão preocupado em destrinchar ali, descobrir o que Simão está pensando, ele não quer nos informar acerca disso, que parece que ele não se importa com isso, o fato de Lucas não se importar com isso, revela alguma coisa, parece que ele realmente despreza Simão, parece que esse silêncio, esse não interpretar a fala dele, e já logo mudar de assunto sem nem comentar nada, no versículo 25 ele já muda de assunto e nem comenta mais nada, parece que isso já mostra que o próprio autor bíblico não é muito simpático a essa figura e continuou não sendo simpático ao longo de toda a narrativa, então o Simão diz o seguinte, rogai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste sobrevenha a mim, essa é a resposta dele, a questão é, isso é arrependimento? Não fica claro, assim, o modo mais uma vez, o modo como Lucas lida com isso, ele só coloca isso aqui, já muda de assunto e não comenta, a impressão que nós temos é que ele quer manter a figura de Simão como alguém mau na mente do leitor, Simão continua sendo um homem mau na mente do leitor, Pedro não responde, Pedro não fala nada, se responde não é dito aqui, Lucas não se importa com isso, ele não dá atenção para isso, e na história eclesiástica, os escritores do século dois, pouco tempo depois, aqui do registro de atos, os escritores do século dois, todos eles, rejeitavam Simão o mago como sendo o patrono das maiores heresias da época, ele é conhecido, ele era considerado por Irineu de Leão especialmente, ele era considerado como o patrono da heresia gnóstica, um dos pioneiros da heresia gnóstica, que foi o pior desvio doutrinário da época da igreja antiga, algo simplesmente horrível, a heresia gnóstica, considerando todos os desvios que estão envolvidos nessa heresia, e além disso, não somente os pastores do século dois, olham para Simão o mago como alguém que é a figura clássica da maldade do desvio doutrinário, os falsos mestres também trazem ele para o seu time, os falsos mestres dizem, olha, nós somos herdeiros de Simão Maga, então isso já fala muita coisa também, se o falso mestre elogia, desconfia, desconfia, o pessoal fala para a gente, se a rede globa elogia, desconfia, o pessoal fala assim, não sei se é verdade, mas enfim, o fato é que se as seitas elogiam Simão Mago e trazem Simão Mago para si, ele é o nosso patrono, ele é o nosso modelo, Pedro ficou com inveja dele, ele na verdade era o homem certo, Pedro é que ficou com raiva e o atacou, e Simão Mago é o nosso patrono, sim, e tudo mais, se as seitas o trazem para si, isso também é revelador, a minha suspeita é que a resposta de Simão mostra apenas medo, só isso, dizendo, olha, orem por mim para que essa destruição, essa ruína que você falou não me sobrevenha, só isso, ele pede isso, ele tem medo de se dar mal, agora está com medo de se dar mal, mas não sabemos se houver arrependimento mesmo, não fica claro aqui no texto, pode acontecer de alguém ter medo, de uma palavra dura como essa, porque uma palavra dura como essa, muitas vezes ela entra mesmo no peito da pessoa, e a pessoa se assusta, não, por favor, peça a Deus aí para isso não acontecer comigo não, ainda mais um homem supersticioso como esse, que deve ter pensado isso aí, está jogando um feitiço em cima de mim, então, por favor, anule esse feitiço aí, pode ser isso apenas, ao que tudo indica, a meu ver, a minha tendência, isso é uma tendência minha, não é seguro, a minha tendência é crer que ele não se arrependeu não, ele só ficou assustado e pediu, olha, por favor, peça a Deus aí para ele não me castigar, e o versículo 25 muda bruscamente o cenário, há uma mudança drástica, brusca do cenário, e mostra então os apóstolos finalmente cumprindo atos 1.8, esse eles que aparece aqui, esse eles que aparece aqui, já não se refere mais necessariamente a Filipe, aqui esse eles se refere aos apóstolos, aqui no versículo 25 os apóstolos cumprem a segunda etapa de atos 1.8, sermiês testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, Filipe tinha cumprido isso, agora os apóstolos cumprem, e até os confins da terra que a gente vai ver na sequência, então aqui o texto diz o seguinte, eles porém havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos, bom, então há aqui uma mudança no cenário, eles testificam ali, voltam para Jerusalém, na sequência agora da história, que vai entrar a história do Eunuco e Etíope, nós vamos ver a história começando nos arredores de Jerusalém, Filipe já está de volta a Jerusalém, Filipe está ali nos arredores de Jerusalém, no próximo versículo, e os apóstolos também voltam para Jerusalém, mas fazem incursões ao norte, a Samaria, pregando o evangelho ali aos samaritanos, cumprindo o texto de Atos 1,8, tá bom? E aí termina então essa sessãozinha aqui, que é uma sessão muito instrutiva no que diz respeito ao trato com os falsos mestres, falsos mestres não sentam na mesa de negociação do cristão, não sentam, com quem eu vou negociar? Falso mestre? Não, com falso mestre eu não negocio, com falso mestre eu não converso, eu não tenho diálogo com falsos mestres, eu não vou sentar lá e ah, não, veja bem, você pensa diferente, não, não existe isso, não há essa dimensão na vida cristã, não existe isso, o que nós vemos hoje em dia aí, é o pessoal dialogando com seitas, dialogando os crentes dialogando com romanistas e não somos irmãos e tudo mais, ou com seitas, adventistas, isso aí, esse tipo de diálogo conciliador não existe essa opção no Novo Testamento, o que existe na Bíblia é o trabalho dos pastores e dos crentes na correção de quem pensa errado, na correção de quem tem alguma falha na sua fé e está aprendendo, como aconteceu com Apolo que foi corrigido por Priscila e Áquila, ele estava pregando, homem bem intencionado, perceberam que havia algumas falhas na sua compreensão, eles o chamaram, explicaram direitinho, ele corrigiu e seguiu em frente, isso existe, esse tipo de coisa existe, tem que existir, esse é o nosso papel, os pastores ensinar, corrigir, explicar, o apóstolo Paulo fala sobre isso, olha, explicando, corrigindo com mansidão os que se opõem para que Deus lhes conceda o arrependimento, eles voltem à verdade, tudo isso existe, mas o que não pode existir é o tapinha nas costas dizendo, olha, não, a sua visão é diferente, mas somos amigos e Deus abençoe seu ministério, quem sou eu para te julgar, isso não existe não, você ensina isso, você ensina essas coisas e persiste nisso, olha, isso é blasfêmia contra Deus, isso nós não vamos, nós não somos, você não tem parte no ministério santo, eu não tenho comunhão com você, você não é meu colega de ministério, você não é. Ok, então é muito instrutivo esse texto nesse aspecto. Irmãos, vamos então agora olhar aqui rapidinho o texto de Atos 8, 26 a 40, esse é um texto muito importante, muito lindo e nós vamos aprender esse texto, os detalhes dele, é um texto muito, muito rico, Atos 8, vamos ler o texto para termos assim uma visão mais geral da história, aí depois nós vamos olhar as divisões, veja então Atos 8, 26 a 40, eu vou ler aqui, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi, eis que um etíope, eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe explicou e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. Então, esse aí é o texto que põe fim ao capítulo 8. Eu vou apontar aqui para os irmãos algumas observações que são observações preliminares, referentes ao texto como um todo e também referentes ao espaço que esse texto ocupa no livro todo, para que os irmãos possam compreendê-lo melhor e compreender como ele funciona, como funciona essa região, essa região, esse pedaço do livro de Atos. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, esse texto fala da conversão do primeiro gentio. Então, notem, olha que interessante isso, Filipe abriu o caminho do evangelho para os samaritanos, não foi um apóstolo que fez isso. E agora, ele abre o caminho do evangelho para os gentios, lembram de Atos 1.8, Atos 1.8 não pode sair da nossa cabeça. o evangelho seria pregado em Jerusalém e Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém e Judéia, nós vemos os apóstolos atuando aí. Samaria, quem abre a porta do evangelho para Samaria é um evangelista, é Filipe, não é um apóstolo. E agora, aqui de novo, agora, aqui de novo, quem abre o evangelho, as portas do evangelho para os gentios, aliás, um gentio que morava nos confins da terra, é Filipe. Filipe faz isso. Vai haver a conversão de Cornélio no capítulo 10 com o acompanhamento da descida do Espírito Santo sobre o grupo, que é o Pentecoste gentil, que eu já expliquei para os irmãos. Esse Pentecoste não acontece aqui, como eu disse para vocês, no livro de Atos, os três Pentecostes não acontecem sobre indivíduos, acontecem sobre grupos étnicos, judeus, samaritanos e gentios. Então, aqui, um gentio se converte, mas não tem o Pentecoste individual dele, não. O Pentecoste gentio acontece no capítulo 10, mas Cornélio não foi o primeiro gentio a se converter, o primeiro gentio a se converter foi realmente alguém que morava nos confins da terra e foi esse eunuco etíope. Por que estou dizendo que ele morava nos confins da terra? Porque a região que ele morava, que eu vou mostrar depois para os irmãos no mapa, a região que ele morava era considerada pelos gregos e pelos romanos, o que é chamado aqui de Etiópia, não é a Etiópia atual, não confunda com a Etiópia de hoje, é uma outra região, é o Império Núbio, o Império Núbio que envolvia a parte sul do Egito, a parte sudeste do Egito e a parte nordeste do Sudão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, entre as cataratas, a primeira catarata e a sexta catarata do Rio Nilo, o Rio Nilo tem várias cataratas, entre a primeira catarata e a sexta catarata do Rio Nilo, aí ficava o Reino Núbio que é chamado aqui de Etiópia, essa região era considerada pelos gregos e pelos romanos o limite do mundo civilizado, depois disso aí eram só tribos atrasadas, o limite do mundo civilizado era essa região e na Odisseia de Homero essa região é chamada de Confins da Terra, é o nome dado por Homero, Confins da Terra, então o Eunuco Etíope ele é um homem que mora nos Confins da Terra de acordo com o conceito grego e romano, então nós vemos aqui Filipe cumprindo essa ordem de Atos 1.8, ele está anunciando o Evangelho alguém que vai, que está indo para os Confins da Terra, então isso é muito importante perceber, o livro de Atos mostra a expansão do Evangelho e isso acontece de uma forma compacta, é uma mini, é um mini cumprimento de Atos 1.8 completo no capítulo 8, o capítulo 8 mostra um mini cumprimento de Atos 1.8 todo, você vê então no capítulo 8 Samaria sendo evangelizada e você vê os Confins da Terra também sendo tocados aqui de leve por Filipe Evangelista, bom? Outra coisa importante que os irmãos vão perceber a partir de agora, é uma característica presente nos capítulos 8 até o capítulo 10, é uma característica desses capítulos, capítulos 8, 9 e 10, tem uma característica que não se repete de modo tão intenso nem antes e nem depois, há coisas que os irmãos vão ver nos capítulos 8, 9 e 10 que são coisas realmente estranhas que não se repetem nem antes e nem depois pelo menos não pelo menos não na mesma medida e o que é isso? É a atividade é uma atividade direta de Deus na condução e na expansão da fé é uma ação de Deus em que ele se manifesta diretamente falando ali realizando coisas conduzindo as pessoas de modo sobrenatural e direto realizando alguns atos que nós não vemos em outros lugares nem nas viagens missionárias de Paulo nós vemos coisas que veremos aqui são capítulos em que são capítulos que encerram relatos e situações inéditas inauditas e simplesmente fantásticas coisas que de abrir a boca deixar a gente de queixo caído então eu quero mostrar isso para os irmãos já no capítulo 8 no capítulo 9 também e no capítulo 10 então Sofia vai me ajudar agora com a leitura tira a mascarazinha tira a máscara e venha à frente conforme nós combinamos então venha sorrindo fique deste lado você vai me ajudar então aqui consegue aqui ok então a Sofia ela vai me ajudar na leitura de alguns de alguns episódios selecionados que mostram essa intensa atividade da condução e da manifestação direta de Deus é a manifestação sobrenatural dele e a condução direta dele no trabalho de expansão note bem o objetivo dessas manifestações todas aqui não é a manifestação pela manifestação não é a mera demonstração de poder o objetivo é a expansão da fé é Deus agindo de uma forma inédita inaudita especialíssima provocando a expansão das fronteiras do reino então vamos ver já lemos já já vimos mas Sofia vai ler de novo o 8 versículo 6 e 7 só para a gente pegar do comecinho vejam aí 6 e 7 leia Sofia as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos processos saiam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados aqui os irmãos já viram algo semelhante acontecendo em Jerusalém então isso não nos assusta nós não estranhamos muito isso porque isso já aconteceu nos capítulos anteriores Sofia leia também o versículo 13 o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Felipe de perto observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados ok mesma coisa o cenário de milagres numerosos muitos e muitos e muitos milagres reais isso marca o capítulo 8 9 e 10 mas isso ainda não nos impressiona tanto porque já vimos isso antes em Jerusalém Sofia leia também o 17 o 26 e o 29 17 26 e 29 então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo 26 um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza este se acha deserto olha aqui no 17 nós temos a manifestação do Espírito Santo de modo sobrenatural nós não sabemos o texto de Atos 8 já estudamos esse texto não fala como foi a manifestação eu acho e vários irmãos aqui concordaram comigo eu acho que se manifestava por meio do dom de línguas mas o texto não fala porque geralmente Atos 2 Atos 10 e Atos 19 a manifestação do Espírito é por meio do dom de línguas aqui no capítulo 8 não fala como foi talvez tenha sido línguas o fato é que Simão ficou impressionado com aquele poder foi algo que o deixou realmente perplexo agora no versículo 26 acontece algo novo começa a ampliar essa ação de Deus de uma forma que até então nós não tínhamos visto o que acontece veja o versículo 26 a Sofia leu mostra que um anjo se manifestou a Filipe dizendo olha vai em tal direção então o que nós começamos a ver aqui é Deus interferindo de modo direto quando os apóstolos foram até Samaria para pregar lá quando Filipe foi até Samaria para pregar lá não foi assim eles estavam fugindo fugindo da perseguição no caso de Filipe e os evangelistas e os cristãos de fala grega no caso dos apóstolos eles foram lá não porque apareceu um anjo não vamos lá ver o que está acontecendo e foram lá agora aqui acontece uma intervenção direta um anjo aparece e fala com Filipe então isso começa a dar o tom do modo como Deus vai agir na condução da expansão da fé nos capítulos 8 9 e 10 Sofia veja o versículo você leu 26 né leia o 29 então disse o espírito a Filipe aproxima-te desse carro e acompanha-o olha aí agora não é mais o anjo agora o espírito fala para Filipe Filipe vê a comitiva do Eunuco ele não sabe o que fazer ele não sabe o que fazer ele não tem ele não tem uma estratégia de evangelismo ele não tem isso ele olha aquela comitiva talvez um grupo ali era um era um auto oficial talvez guardas em volta da carruagem o que eu vou fazer eu não vou chegar lá perto é um nobre um oficial de alto escalão eu não vou me aproximar então há essa intervenção direta do Espírito Santo dizendo vá lá e se aproxima daquele carro ele que não sabia o que fazer recebendo essa direção direta ele vai então nós percebemos esse tipo de atividade isso é comum nesse trecho Sofia leia você leu o 29 leia o 39 e o 40 olha isso olha isso agora está doendo o braço não é que não dá para virar a página ok quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe não o vendo mais o Eunuco não pera posso ler de novo pode quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe não o vendo mais o Eunuco e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia olha o que acontece aqui isso nunca aconteceu e nem vai acontecer de novo o que aconteceu? viram o que aconteceu? ele batizou o Eunuco e a Sofia arrebatou o Eunuco você leu errado no começo li? é você falou arrebatou o Eunuco não, arrebatou a Filipe depois você corrigiu é mas arrebatou arrebatou Felipe ele sumiu foi o arrebatamento secreto que falam isso isso aqui é uma coisa impressionante isso aqui não acontece em outro lugar isso aqui Paulo não passou por isso enquanto evangelizava quem der na hora do apedrejamento o Senhor arrebata aí não é nada não não acontecia isso com o apóstolo Paulo aconteceu com o Felipe ele ele foi levado parece que existe aqui uma atuação absolutamente inédita e ele se acha em Azoto Azoto é é uma das cidades da antiga Filístia é Asdode Asdode aqui com o nome de Azoto que a Filístia tinha cinco cidades cinco cidades importantes eu lembro agora os nomes é Gaza Gat Ascalon Ekron e Asdode lembrei os nomes das cinco as cidades da Pentápolis não confunda com Patópolis que é coisa de gibi é Pentápolis então essas essas cinco cidades eram da Filístia e note que Felipe estava no caminho com Eunuco para Gaza que era uma das cidades da antiga Filístia e ele então se acha levado pelo Espírito Santo em Asdode chamado de Azoto aqui mas o que acontece aqui mais uma vez essa intervenção direta da ação de Deus levando Felipe naquela direção de modo sobrenatural uma observaçãozinha aqui muita gente fala tem muita gente que diz que sobre arrebatamento isso aqui não é arrebatamento que a gente fala isso aqui é outra coisa isso aqui é uma transposição da pessoa para outro lugar mas assim falando sobre arrebatamento abrindo um parênteses as pessoas mostram em filmes o arrebatamento o arrebatamento dos santos a pessoa some e fica uma roupinha no chão fica lá ela é levada fica os sapatos a meia as roupinhas todas lá e tal a pessoa sobe e ninguém vê onde está onde estão e isso acaba sendo alvo de zombaria merecida zombaria merecida porque isso é coisa de filme na Bíblia na Bíblia os arrebatamentos que existem para o céu todos eles são visíveis todos o que acontece no abrir e fechar de olhos que Paulo fala é a transformação do corpo da pessoa que vai ser arrebatada isso sim é no abrir e fechar de olhos agora o arrebatamento em si não é no abrir e fechar de olhos você lembra por exemplo o arrebatamento de Elias foi visto Eliseu viu ele viu ele sendo levado num redemoinho e viu caiu a capa ele pegou o arrebatamento entre aspas de Jesus que a gente chama de ascensão que é um arrebatamento é visível e lento os discípulos ficaram um tempão olhando ele subir e ele foi subindo aos céus até que uma nuvem o cobriu não foi? sim o apocalipse fala que as duas testemunhas que serão mortas elas vão ressuscitar e se colocar de pé e será ouvido uma voz do céu dizendo subi para aqui e elas vão subir e as pessoas verão elas subindo então essa ideia de que é o arrebatamento é se ninguém vê isso parece que isso não se encaixa no texto bíblico nós não temos base nenhuma para isso é imaginação de quem faz os filmes por aí deixados para trás tudo mais aí e chamam de arrebatamento secreto mas isso não tem não tem fundamento não aliás o arrebatamento sendo visto vai causar um impacto muito maior imagina já pensou? o pessoal vendo uma pessoa um homem com o peso do pastor Robson subindo lentamente não é um grande milagre isso? milagre estrondoso transformado ele vai ser bem magrinho mas notem bem notem bem se isso acontecesse agora agora e as pessoas lá fora vissem vários seres humanos subindo como Elias subindo qual seria a interpretação do incrédulo desse ato desse fenômeno o que ele diria? o que o incrédulo diria? eles estão sendo estão sendo abduzidos com certeza os ETs levaram eles embora ou seja vai ser mais um instrumento de engano mas isso eu acredito isso eu inventei isso eu inventei não é que mas eu imagino minha imaginação agora minha imaginação eu imagino que quando o arrebatamento acontecer o mundo incrédulo vai interpretar isso de tal forma que vai se enganar mais ainda se enganar mais ainda eu acho que vai ser assim mas que o arrebatamento vai ser visível de acordo com os outros arrebatamentos que temos na Bíblia tudo indica que vai ser visível as pessoas vão ver e vai ser um caos imaginou? vai ser algo maravilhoso mas como sempre vou interpretar errado certamente bom fecha parênteses aí fecha parênteses vou continuar vendo aqui o nosso texto Sofia leia 9 do 3 ao 5 olha essa aqui 9 do 3 ao 5 a atuação direta veja o que acontece aqui 9 3 a 5 seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia salve salve porque me percebes ele perguntou quem estou Senhor e a resposta foi eu sou Jesus a quem tu percebes ok olha aqui a atuação direta quem evangelizou o apóstolo Paulo fala para mim quem evangelizou o apóstolo Paulo foi uma manifestação direta de Cristo a ele ele fala em Gálatas ele fala eu não recebi o evangelho de ninguém nenhum homem me ensinou o evangelho ele fala em Gálatas fala eu sou um apóstolo eu recebi do próprio Senhor o evangelho ninguém ensinou para mim o evangelho ele fala quando escreveu os Gálatas e é fato isso nós vemos aqui no capítulo 9 essa atuação direta de Deus na conversão dele e há também milagres excepcionais no capítulo 9 Sofia veja o 32 ao 34 32 ao 34 passando Pedro por toda a parte desceu também aos santos que habitavam em Lida encontrou ali certo homem chamado Enéas que havia oito anos jazia de cama pois era paralítico disse-lhe Pedro Enéas Jesus Cristo te cura levanta-te e arruma o teu leito ele imediatamente se levantou olha aí é um milagre extraordinário esse aqui nós vemos aqui agora mais uma atuação de Deus sobrenatural e isso tudo tendo relação com a expansão do evangelho Pedro está anunciando a palavra enquanto vai pregando e ele realiza essa cura agora veja algo que ainda não tinha acontecido veja o 40 e o 41 mas Pedro tendo feito sair a todos pondo-se de joelhos orou e voltando-se para o corpo disse Tabita levanta-te ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se ele dando-lhe a mão levantou-a e chamando os santos especialmente as viúvas apresentou-a viva de que esse texto está falando? de quem? quem sabe quem tinha morrido aqui? hã? Dorcas tinha morrido e Pedro foi lá e fez o que? ressuscitou a mulher é algo impressionante ela morta e ele apresentou-a viva olha então são coisas que aparecem nesses capítulos são coisas inéditas que nós estamos vendo aqui que caracteriza esses capítulos então os irmãos tem que se acostumar com esse ambiente nessa região do livro é uma região do livro é uma parte do livro repleta de coisas assim isso vai diminuir depois isso tende depois a diminuir por que? nós não sabemos porque Deus age dessa maneira vai ter gente que morre e não ressuscita vai ter gente paralítica que continua doente paciência vai ter evangelista querendo ir numa direção e não podendo aqui a gente vê Felipe com a maior facilidade sendo levado numa direção isso não vai se repetir o paralítico ele ele estava oito anos numa cama Pedro mandou ele se levantar ele se levantou e mandou ele arrumar a cama ainda por cima que é o desespero de todo jovem arrumar a cama eu estou há oito anos aqui a primeira hora que eu recebo é para arrumar a cama é isso aí levanta e arruma a cama está oito anos arrumando a cama você quer levantar e ficar de boa não, vai arrumar a cama agora a cama na qual você dormiu durante oito anos arruma lá a cama depois ele ressuscita uma morta então são atos especiais demais vejam agora o capítulo 10 também como a ação de Deus é forte intensa sobrenatural surpreendente veja 10, 3 e 4 Sofia esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse Cornélio este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou que é senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus ok aqui nós vemos Cornélio que era alguém temente a Deus nós vemos nós vemos Deus diretamente se manifestando a ele e aí Deus vai orientá-lo dizendo olha vá mande alguém em tal lugar para buscar Pedro para que Pedro venha até aqui e tudo mais e os irmãos sabem o restante da história mas o que temos aqui é uma intervenção direta de Deus sobre alguém que não era um cristão ainda mas Deus se manifesta diretamente a ele dando orientações veja os versículos 9 no capítulo 10 versículos 9 a 15 no dia seguinte indo eles de caminho e estando já perto da cidade subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta a fim de orar estando com fome quis comer mas enquanto lhe prepararam a comida sobreveio-lhe um êxtase então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas contendo toda sorte de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele levanta-te Pedro mata e come mas Pedro replicou de modo nenhum senhor porque jamais comi coisa alguma comum e imunda segunda vez a voz lhe falou ao que Deus purificou não consideres comum ok mais uma vez a atuação direta de Deus se manifestando no caso aqui é o evangelista que é Pedro que vai ser enviado à casa de Cornélio então nós percebemos isso nesses capítulos e finalmente os versículos 44 e 46 44 e 46 ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus então perguntou Pedro ok e aí segue a história ok Sofia muito obrigado pelas leituras muito obrigado viu você leu bastante ok os irmãos aí então nessas passagens todas essa atuação direta de Deus aí de modo bastante denso então o que acontece esses capítulos mostram isso uma maneira especial de Deus agir que não vai se repetir sempre no livro e nem aconteceu antes e nem vai acontecer depois com a mesma intensidade e outro fator importante aqui que nós não podemos perder de vista é a iniciativa de Deus buscando os alvos humanos dele você vê por exemplo o Eunuco a história do Eunuco é surpreendente porque a iniciativa é totalmente de Deus Deus tem um alvo o alvo é o Eunuco o que ele faz ele coloca o Eunuco naquele caminho ele coloca Filipe naquele caminho ele coloca o Eunuco lendo o livro de Isaías ele dirige Filipe para se aproximar do carro e ensinar ele conduz tudo então você percebe a iniciativa e a condução de Deus buscando aquele alvo específico tinha muitas pessoas naquela época ali precisa do Evangelho mas Deus conduz Filipe na direção do Eunuco o mesmo acontece no caso de Cornélio Deus dirige Pedro se manifesta Pedro dá o endereço dá o nome da rua dá o CEP de Cornélio para ele ir até lá ele vai até lá guiado ali pelos mensageiros de Cornélio ele dá os detalhes todos e Pedro vai prega ali e Cornélio se converte ele tem o alvo específico e aquele alvo é atingido no caso de Paulo ele tem o alvo específico é Paulo ele se manifesta Paulo no caminho de Damasco e Paulo então se converte então nós percebemos isso nesses capítulos Deus tendo alvos específicos então você fala assim ah mas Deus teve como alvo específico Eunuco e Cornélio porque eles estavam buscando a Deus eles eram amigos da verdade e tudo mais ok mas e Paulo Paulo era o maior inimigo do cristianismo maior perseguidor e Deus vai e busca ele de forma ainda mais especial então é interessante observar isso no livro de Atos no livro de Atos nós percebemos aqui nesses capítulos 8, 9 e 10 que Deus tem alvos específicos e ele ele mira nesses alvos ele mira nesses alvos ele vê o Eunuco ele fala é lá e ele pega o evangelista e bota lá ele vê Cornélio ele fala é lá e ele pega Pedro e coloca lá ele vê Paulo ele fala é lá só que ele fala só que esse eu pego eu vou pegar esse e ele vai e pega então é interessante observar essa dinâmica Deus tendo alvos específicos nesses capítulos 8, 9 e 10 e atingindo esses alvos de modo fatal não erra a mira de Deus não erra ele mira e pá derruba meios diferentes formas diferentes mas ele mirou não erra ele derruba então houve a conversão do Eunuco houve a conversão de Paulo houve a conversão de Cornélio todos os alvos específicos com nome próprio com características pessoais distintas cada um deles ali histórias diferentes um rosto diferente Deus mirou em cada um e buscou e alcançou então é muito interessante observar isso a iniciativa de Deus e o fato de Deus ter alvos específicos isso é bom por quê? porque isso gera inclusive alegria em mim por quê? porque um dia eu fui um alvo específico e você também se você é crente se você é crente você um dia foi um alvo específico e Deus fez as coisas acontecerem no seu caminho de tal modo que você se deparasse com o Evangelho foi quando você ficou no caminho da bala foi nesse dia ele foi conduzindo a sua vida te colocou no caminho de Gaza te colocou na estradinha de Damasco te colocou na casa de Cornélio assim foi conduzindo a sua história mas ele estava conduzindo a sua história colocou um livro na sua mão fez uma pessoa se encontrar com você fez com que alguém tomasse uma direção que é peraí mas que direção é essa? o que alguém o que o evangelista vai fazer num caminho deserto? que lógica é essa? o que um evangelista vai fazer num caminho deserto? coloca a pessoa lá e assim ele vai conduzindo a história mexendo os elementos todos da história colocando este aqui aquele ali colocando um livro na mão deste colocando uma pessoa no caminho daquele e assim as coisas vão caminhando até que um dia nesse emaranhado de fatos e de coincidências e coincidências que a gente vê na vida você se colocou no caminho da bala você ficou de frente para a bala e acertou no coração derrubou pá pegou então todo crente aqui foi um alvo específico que Deus mirou e ele traçou o trajeto da bala como esses jogadores de sinuca eu vou derrubar aquela lá então vou bater aqui ali assim vai bater nela vai cair foi assim Deus agiu desse jeito ele traçou o trajeto da bala ele traçou o trajeto da bola todas as causas e efeitos até acertar em você e quando acertou em você o que você fez? poque tombou e você vê isso aqui em Atos essa esse modus operandi de Deus é simplesmente lindo demais você vê que no campo da salvação não existem coincidências não existe isso não existe no campo da salvação não existem coincidências o que existe é uma trajetória que Deus que Deus traça dirigindo evangelista e o seu alvo fazendo com que os caminhos se cruzem fazendo com que as coisas aconteçam dirigindo os caminhos abrindo portas fechando outras e fazendo com que no final o seu alvo seja atingido os irmãos vão ver no decorrer da história aqui eu não vou eu não vou falar hoje sobre isso porque já são cinco para as onze mas os irmãos vão ver depois uma história que acontece em Atos 16 lá na frente eu vou usar como ilustração aqui num dos pontos nossos aqui aliás no primeiro ponto vou usar como ilustração o que acontece o apóstolo Paulo sendo dirigido impedido de entrar em alguns lugares em algumas regiões da Turquia e seguindo em direções que ele não queria ir tudo isso para chegar na Macedônia e encontrar uma mulher chamada Lídia e ela ouviu o Evangelho então é muito bonito ver isso em Atos em Atos isso é muito constante e especialmente nesses capítulos aqui o alvo específico de Deus e a sua trajetória até chegar nesse alvo e sempre acertando sempre derrubando se você pensar na sua vida você vai ver essa trajetória pode pensar quando eu era pequeno vai pensar aconteceu isso aquela senhora nós mudamos de casa eu fui numa igreja encontrei um amigo meu na escola se você pensar você vai ver essa trajetória a diferença é que agora você vai pensar assim então tudo isso tinha sido preparado por Deus aquele menininho na minha classe que me falou do Evangelho a mudança da nossa casa para tal lugar aquele episódio no mercado aquilo que aconteceu na nossa família você vai ver isso tudo isso era Deus agindo para a bala me acertar para a bala da graça para o tiro da graça a bazuca da graça me acertar em cheio você vai ver isso é muito bonito ver isso aí bom irmãos então na semana que vem nós vamos entrar no texto mesmo eu dividi o texto em quatro partes que eu não vou enunciar agora porque vai demorar então na semana que vem nós vamos entrar nelas nas quatro partes hoje então nós só tivemos um contato com as preliminares as questões preliminares que estão relacionadas a esse texto aqui realidades características literárias dados teológicos lições teológicas que emanam do contexto próximo deste que estamos estudando aqui na semana que vem então hoje nós olhamos com o hoje nós olhamos com o telescópio de longe e vimos o todo capítulos 8 a 10 vimos as características na semana que vem nós vamos usar um microscópio outro instrumento hoje foi o telescópio vimos de longe tudo um binóculo um telescópio vimos tudo os capítulos 8 a 10 os traços gerais desses capítulos na semana que vem vamos usar o microscópio vamos chegar no versículo um anjo do Senhor o que é um? ah um anjo o que é anjo? e vamos olhar então com o microscópio olhando os versículos e aprendendo com eles tá bom? e vamos lá